Música Bem-vindos ao Boletim da Saúde. Hoje temos reportagens sobre a anemia falciforme e esclarecimentos do Ministério da Saúde sobre o programa Médicos pelo Brasil. Para começar, vamos conhecer mais sobre uma doença que antigamente atingia apenas pessoas negras, mas agora já registra casos em toda a população. Estou falando da anemia falciforme. A anemia falciforme ou doença falciforme é uma anemia de origem hereditária genética, que não tem cura e é uma das doenças genéticas mais prevalentes no mundo e no Brasil também. O diagnóstico de anemia falciforme é feito com o teste do pezinho, aquele exame que é realizado na maternidade na primeira semana de vida do bebê. Eu fui diagnosticada aos seis meses de vida. Havia uma notícia que eu ia viver só cinco anos, né? E hoje eu tenho 40. É possível conviver, né? Fazendo o tratamento correto, ainda o hematologista, fazendo exames de sangue, fazendo autocuidado. Pessoas com doença falciforme têm mais chances de ter infecções, como pneumonia e meningites. Por isso, principalmente às crianças, é muito importante estar com a vacinação em dia. É uma doença de originariamente da raça negra, né? Mas com a nossa miscigenação, hoje a gente não pode afirmar que é só de negros. Hoje nós temos muitas crianças branquinhas com anemia falciforme. O governo federal criou o programa Médicos pelo Brasil para levar profissionais para locais mais distantes. Lançado em agosto deste ano pelo governo Bolsonaro, o novo programa pretende qualificar o cuidado em saúde da população em todos os cantos do nosso país. Principalmente aqueles mais carentes de atendimento em saúde. O Médicos pelo Brasil também vai formar os profissionais em medicina de família e comunidade. Aquela especialidade que prepara os médicos para atender toda a família, do recém-nascido ao idoso. O governo federal lançou um novo programa para levar profissionais aos lugares mais carentes e isolados do país. O Médicos pelo Brasil. Ele também é mais atrativo para os médicos, que agora terão carteira assinada, FGTS, férias e décimo terceiro. Vamos conhecer um pouco mais sobre o programa Médicos pelo Brasil? Meu nome é Rafael, eu sou médico na cidade de Brasília e eu tenho a seguinte dúvida. Como será a seleção dos médicos para participarem do programa? Os médicos serão selecionados através de um processo seletivo público, com uma prova que testa conhecimentos de medicina, conhecimentos do SUS, conhecimentos da atenção primária. Os melhores colocados estarão aprovados e escolherão com prioridade o local onde quererão trabalhar. Acesse outros conteúdos do Ministério da Saúde em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Para ouvir reportagens especiais e podcasts, busque pela nossa rádio em soundcloud.com.br Espero no próximo programa. E aí E aí E aí E aí